Música Bom, e o quadro Hashtag TBT dessa semana tá mega especial. A gente tá em outubro, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mamas. Inclusive o assunto já foi pauta aqui essa semana aqui em casa, né? A gente trouxe um bate-papo com o médico mastologista do SUS a respeito do outubro rosa. Bom, hoje novamente a gente toca literalmente nesse assunto. Mulherada, a gente precisa tocar no assunto, se tocar, levantar a bandeira da prevenção, do autocuidado, porque a gente tem que falar sobre isso, merece toda a nossa atenção. Então bora falar agora com a palavra Mari Verdam, porque o quadro é dela. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Boa tarde a todos. Inclusive quero mandar um beijo pra essa galera nova que tá aí nos assistindo, né? Pois é, a gente fica super feliz quando vem um rostinho novo, né? Verdade, muito feliz. Um beijo pra todo mundo. E você temática. Ah, e eu de cor temática, né? Não podia, não podia vir sem uma corzinha um rosa. E amiga, hoje um assunto bem especial, na verdade, né? Eu quero trazer não só pessoas que teve o câncer de mama, mas pessoas que tiveram o câncer e também se cuidaram, foram curados. A gente fala, ah, mas câncer tem cura? Sim. Não é sentença de morte. É, não é sentença de morte. Se você recorrer logo, imediato, se cuidar, geralmente a gente fala, geralmente não, certo pelo menos uma vez no ano ir ao médico, né? Fazer todos os exames. Então assim, eu trago aqui famosos, viu gente? Personalidades. É, que tiveram. A gente sabe que é uma fase muito difícil, né? Eu tive pessoas na minha família, no caso a minha avó teve, ela perdeu uma mama. Não é fácil o dia a dia, alimentação, os remédios são fortes, porém passa, gente. Se você faz tudo certinho, né? É possível vencer. É possível vencer. E ainda, eu acho que conta também, além de toda a medicina, a fé, o apoio da família. A rede de apoio. É muito importante. Eu acho que a mulher, a autoestima da mulher, sem o câncer, às vezes já é um pouco abalada, né? E aí imagina com o câncer, você perde uma mama, dependendo do tratamento você perde o cabelo. Então assim, eu acho que o apoio da família também importa muito. Minha avó teve, perdeu, só pra finalizar, mas graças a Deus ela tá curada. Ela tem ainda um acompanhamento médico, né? Até hoje a minha mãe acompanha ela. Mas graças a Deus ela fez os últimos exames, inclusive no mês passado, e o médico disse que tá tudo bem. Ai, que bem. E são histórias como a da sua avó, que a gente traz hoje, né? Mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mamas, enfrentaram a doença, dá medo, dá tristeza, mexe com a autoestima, mas enfrentar é necessário, é preciso. É preciso. E elas venceram. Vamos começar com a primeira famosa então? Vamos começar, que é a Patrícia Pilar. Ela teve aí câncer em 2001, né? Ela já tinha 37 anos, que é quando ela foi diagnosticada, né? Durante um autoexame de mama, olha só, gente. Ela constatou a presença de um nódulo no seio esquerdo, mas felizmente foi diagnosticada precocemente. Por isso que eu no início falei como que é importante você ir ao médico pelo menos uma vez. Não quer dizer que você tem que ir só uma vez, né, Tati? Você pode ir uma, duas, mas se você faz ali o acompanhamento certinho, no tempo certo, se caso acontecer de aparecer um nódulo, uma coisa estranha, você pode recorrer. No estágio inicial a chance de cura é muito maior. Exatamente. Ela realizou a cirurgia aí pra retirar esse tumor e além de algumas outras sessões de quimioterapia, né, que resolveu o quadro dela. Então, foi um tempo que ela sofreu, claro, mas que recorreu e deu tudo certo. E venceu essa batalha. E venceu. Na sequência tem uma outra famosa, esse é um caso bem recente, Ana Furtado. Ana Furtado. Inclusive o Boninho fez até uma homenagem, eu acho que no início de outubro, né, ele fez uma homenagem a ela. Relembrando, se eu não me engano, foi numa quinta-feira de TBT, ele relembrando quando ela passou pelo câncer, né, pelo câncer de mama, que foi em 2018 pra 2019. E que ela venceu. Ela perdeu o cabelo também, né, ela se curou desse câncer em 2019. E ela também, viu, Tati, compartilhou um vídeo no Instagram falando da importância de se cuidar e de ficar atento ao corpo, né, fazendo os check-ups preventivos. E postou lá o vídeo de quando ela gravou, que na verdade ela queria passar pras pessoas o que que tava acontecendo, né, pras pessoas que acompanham o seu trabalho. Porém, ela disse que no momento não conseguiu. E agora, né, passado esses anos, ela colocou todos esses vídeos cada dia, tipo assim, cada dia de tratamento, como que ela tava reagindo. E postou agora pras pessoas que estão ou que já passaram ou que não estão passando, mas pra poder aí ir no médico, né, fazer a prevenção e tudo mais. Ainda mais em tempos de influencers, esse é o tipo de conteúdo que merece sim influenciar quem consome as redes sociais dos famosos, né, hoje em especial das famosas. Porque serve de força, serve também pra conscientizar outras mulheres a procurarem. Então é o tipo de conteúdo que vai influenciar muita gente. Vai, amiga. E pra não ter medo, né, pra elas não terem medo. A gente sabe que é uma doença complicada, mas o medo não vai resolver. É, precisa enfrentar. Em terceiro lugar... Próximo aí, nós temos a Joana Fon. Essa... Não, na verdade essa é a Cristina, né, gente? Essa é a Cristina. Ela teve também em 2017. Deixa eu só confirmar aqui. Ela teve em 2000... Desculpa, ela teve em 2008. Ela foi diagnosticada com esse câncer de mama, né, pro tratamento. E ela precisou realizar uma mastectomia dupla, né, pra remover aí as duas mamas. Isso. E ela é... Não sei pronunciar, mas eu acho que o nome dela é Cristina Upgate. Ela faz alguns filmes internacionais, né, ela fez também Friends, de 1994 a 2004. O rostinho dela o pessoal vai reconhecer aí. Mas ela teve que tirar as duas mamas. Ou seja, tem vários tipos de câncer, né? A gente sabe que vem um mais forte, um tipo que, dependendo se tiver no início, dá pra retirar apenas o caroço que tiver. Mas a maioria dos médicos, eles aconselham não retirar só o caroço, porque a chance de voltar é maior, né? Então aconselho a retirar a mama. A retirada da mama como um todo. É. Quem mais que você trouxe pra nós? Bom, a próxima é a Angelina Jolie, né? Ela que não teve câncer, ela não... Olha a polêmica! É, e foi forte, viu amiga? Em 2013, na verdade, a Angelina, ela tem parentes, ela tem famílias, né, que teve câncer na família dela. Então o que ela decidiu fazer? Retirar a mama e retirar as trompas, né? Retirar o, na verdade, o ovário. Mari, mas isso que, se ela retirou, ela pode ter câncer ainda? Pode. Ela pode ter câncer ainda. Mas ela, na época, foi uma polêmica, porque as pessoas... Uma conduta muito radical, né? É, porque as pessoas não queriam que ela tivesse tirado, e enfim. Mas é uma decisão dela se ela acha que esse foi um ato de prevenir, ou às vezes também pra... Eu falo assim porque na minha família foi assim, quando a minha avó tirou o cabelo, a minha mãe também tirou. Ah, em solidariedade. É, usava as mesmas toucas que a minha avó usava, a minha mãe ficou super junto. Então, se tratando da Angelina, acredito que ela pode não ter tirado apenas por a prevenir, mas acredito que a pessoa da família que teve era tão especial também que ela fez esse ato. Então, cada um ajuda como pode, né, gente? Pois é. E a Angelina, né, com as mamas, sem as mamas, que essa foi a polêmica, mas ela é tão bonita, ela tem dinheiro, não sei o que. É uma atriz maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. Amiga, obrigada, adorei. Super conscientização esse nosso TBT hoje, viu? Sim, amiga. Super prestação de serviço. Você ficou até emocionada em contar a história da sua avó, né? Tô vendo seu olho até meio que marejando. Ah, é porque... É, porque se... Se recorda, né? É, graças a Deus deu tudo certo. Eu sei que tem muita gente que passa por isso e que acaba perdendo a vida. Mas é um sentimento, assim, de gratidão, sabe? Por ela estar aqui com a gente hoje. Inclusive, amanhã é aniversário dela. Ah, como que ela chama? Dona Valdeci. Dona Valdeci. Ó, beijo pra senhora. Amanhã eu mando beijo, porque amanhã é que é o dia, mas hoje eu já tô mandando um antecipado. Amiga, até segunda com babados e boatos, hein? Até. Te espero. Beijo pra você. Pra você também. Gente, bora? Que na sequência tem pulseira de prata, né? Deu minha hora. Mas antes, por falar em beijo, por falar em abraço, um abraço pro Eliseu Júnior da loja Estrela Casa Decor. A loja que veste a minha casa, que pode vestir a sua casa. Pode arrumar toda a sua casa, a sua sala, a sua sala de estar, a sua mesa na cozinha. Enfim, uma loja tão linda, de tão bom gosto, que fica onde, Tati? Fica na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Dá um pulo lá. Eu tenho certeza que você não vai resistir e de mão vazia que você não sai, viu? Beijo pra você. Amanhã eu tô de volta. Tchau. 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 Tchau.